Unidade integrada Domingos Rego, Caique, em Timon. Só pela fachada, com enormes buracos e o mato em volta, dá pra ver o que vamos encontrar. Pode ser, se vocês puderem postar ali dentro, pode mostrar lá. Só vê aquelas caixinhas de neguinho fumando droga e tudo. Este abandono, segundo moradores, tem mais de 20 anos. Um deles não se lembra, mas acha que o projeto que oferecia ensino profissionalizante em esportes, funcionou em 1990 e fechou em 2010. Este mesmo morador, que não quis gravar a entrevista, disse que o Caique foi construído em local indevido, em cima de um açude. Este é o senhor que chamou nossa equipe pela terceira vez em dois anos para fazer o registro da situação do local. Embora revoltado com o tamanho descaso, ele afirma que não vai desistir de chamar a atenção das autoridades. Passa verão, passa inverno, entra 2015, 2014, 2013 e tá aí, ó. Do jeito que tá aí. Primeiro é esse Caique que tem que resolver a questão dessa galeria e o asfalto também. Porque bem ali em cima, bem aqui próximo, tem um posto de saúde. Você vê, um posto de saúde não tem asfalto. Quando chove é lama, as pessoas para entrar no posto tem que rodear, subir uma calçada monstra e quando é verão é a poeira. As pessoas vêm com as crianças, a poeira subindo e as crianças tossindo. Mesas e cadeiras e equipamentos utilizados nos cursos profissionalizantes do Caique, segundo os moradores, foram todos roubados. Só restou mesmo a lembrança de alguma dessas pessoas que viveram a época de ouro do Caique, como a dona Milagres. Inclusive, nós encontramos esta senhora muito simpática aqui na frente da casa dela, fazendo uma obra, né? É, nós temos sofrido bastante aqui. Porque desde 2009, quando começou a desativar o Caique, antes aqui era muito bom, o Caique estava em perfeito funcionamento, onde tinha muitas crianças, tinha um posto médico, tinha aulas profissionalizantes, oficinas, as meninas aprendiam a fazer unha, cortar cabelo, os meninos tinham curso de desenho, eletricista. Foi uma grande perca. Como você pode ver ali, a quadra do coberto, uma quadra grande, de grande utilidade, tem outra quadra pequena, tinha um versário de criança. Então, a perca foi muito grande aqui para ali. Mas o bairro tem mais um problemão. É a falta da galeria, construída à mesma época do Caique, que sem manutenção, acumulou lixo e não atende mais a comunidade. Quando chove, a situação piora. Quando chove aqui, quando chega o inverno, aqui é uma calamidade. A água vem já invadindo as casas de lá de cima para cá. Quando chega aqui, fica a lixaiada todinha aqui na ponta aqui. Fizeram isso aí, mas não foi um serviço de ceboso que fizeram aí. Essa mureta aí? Com certeza. Porque essas boeirinhas que eles fizeram aí não suportam. A água é tanto que ainda tem até o vídeo que eu filmei, né, de uma chuvinha que deu aí para trás. E alagou tudo aqui. Desde a última matéria, produzida pela TV Antena 10, a prefeitura calçou a rua em frente ao Caique e melhorou a limpeza do local. Mesmo assim, a vizinhança reclama, quer a revitalização da escola. A Unidade Regional de Educação anuncia a reforma do Caique para a escola de tempo integral. Segundo o gerente da unidade, o projeto já está em fase de licitação. O governador Flávio Dino já autorizou a licitação da obra e nós estamos aguardando esse resultado da licitação. E com certeza, em breve, nós teremos, no próximo ano, já com o início do ano letivo, toda aquela estrutura em pleno funcionamento. O projeto é para funcionar uma escola de tempo integral naquele local. Essa obra de infraestrutura em torno do local é uma parceria que a prefeitura já assumiu esse compromisso e que vai ser entregue tudo ao mesmo tempo. Com certeza a população vai, nós vamos atender toda essa demanda, toda essa reivindicação que é justa.